Esse amor que eu vivei, as cores de meliprecação, as cores que abracei Esse amor de pai pra filho, geração em geração Esporte a minha vida, a minha religião Bebendo cerveja e vinho, sempre vou te apoiar Juntou os meus amigos, cantando, casar, casar Que passe o que passe, desde cima onde for Falejando, sempre louco atrás de um pulo